Aê, quer meter pra mim quer virgem? Logo eu, negão do Whatsapp Ah, que isso moleque, faz isso não Oi, e aí moleque Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Puta que pariu, puta que pariu Logo eu, o negão do Whatsapp É DJ Guimoraes É DJ Guimoraes É o Guimoraes É DJ Guimoraes Aê, quer meter pra mim quer virgem? Logo eu, o negão do Whatsapp Ah, que isso moleque, faz isso não Oi, e aí moleque Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Quer falar pra mim quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp 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 Roda do lança É vidro do pico verde Deixa nós igual criança Comendo uma novinha Canal Vogue Pra mim você é o mais pica danado Para mim você é o menos